Aqui é o caminho do Porteio. Embaixo vem o Endrio com o Edu e a Ninha e lá embaixo o nosso Campo Bássia. A escala está dura, nós estamos aproximando 5 mil metros. Começa a faltar um pouco de ar. Campo gretado lá embaixo onde a gente atravessou, o Cleiton caiu, tem até gente lá. E aí vem o Endrio. A montanha está de amanhecer bonito, mas começou a fechar. Já tem tudo isso aqui para cima. Cleiton e o nosso amigo Pepe, a gente vai lá para cima. É isso aí. Fala Cleiton. Estamos subindo, chegando aos 5 mil metros. O bom daqui é que não escurece nunca. E é isso aí, fazendo um lanchinho. Aproveitando a parada. É isso aí. Começou a ventar, está esfriando bem.